que boa luz meu deus arrumar essa lâmpada é uma coisa linda comendo ração ali mogu top vai pegar não deu nota na boca que isso que bagunça é essa quanta cor você tá maluco no começo é os brutos é comer seus brutos tá coro rido você tá doido e botar raçãozinha de fundo também e aí pessoal beleza tudo bem com vocês galera eu tô bem graças a todos aí estejam bem sejam todos bem-vindos para mais um vídeo galera mais um videozinho top eu aqui ansioso porque a gente recebeu um peixe do amigo secreto galera tá aí no chão vem lá de Goiás de um amigo nosso lá ele não quer que fale o nome dele mas meu amigo Deus abençoe o presente tá aqui o aquário não saiu galera ia colocar naquele aquário mas não tem jeito correria danada muita muita correria bom então eu vou fazer um videozinho com o peixe que chegou que era para o nosso novo aquário mas não deu tempo mas eu vou soltar liberar aí mostrar para vocês a preciosidade que chegou e vou pegar para fazer esse aquário hoje vou começar a montar já tá o sample lá fora o piso para nós colocar embaixo os enfeite fazer encanamento e vai dar show de bola vamos liberar galera vamos liberar os bichos que chegaram então se olha querendo comer ração velho mas ele põe na boca e não comeu não abestado o bicho é sem vergonha né galera e as redondinhas top tá ali galera ó eu ponho no WhatsApp no status quer dizer abestado mesmo e aqui tá pessoal meu Deus meu Deus e pegar aqui uma no meio da bagunça aqui mostrar para vocês lá fora galera ó a lá galera ó tem um sample em pé mídia a engorda ali de um metro que eu vou por embaixo do aquário e o piso aí ó ia comprar porcelanato mas era muito caro que eu comprei piso e aí eu falei o aquário tem dois por 60 60 comprei um piso de 1,20 por 60 falei vai ficar top menos emenda quem disse que eu ponho lá dentro esqueci da trava cabeça de bagre esqueci da trava pessoal vocês acreditam e eu continuo aí galera pedindo apoio de vocês aí em oração aí olha o Pelé Pelé não tá legal ver a ambulância buscar ele galera tá mal demais pessoal é peço o apoio de vocês aí galera Deus abençoe a todos aí vamos que vamos galera vamos que aqui é a preciosidade de hoje esse aqui é do nosso amigo secreto chegou um peixe do amigo secreto o peixe raro viu galera dificílimo de conseguir e falando em raro e esse aqui galera olha isso pessoal cê tá doido bichão olha galera o que que vocês acham desse peixe comenta aí pessoal que preciosidade galera olha isso junto com nossas intermédia top sete faixas olha aquele ali galera você é louco olha que olha nem chegou galera já vai para o nosso amigo Paulo e na hora que ele viu esse peixe no estado falou meu é meu é diferente e é diferenciado galera e esse peixe aqui se ele não tem essa cor assim galera ele vai valer uma fortuna uma fortuna e já comeu já tá bem comeu ontem chegou ontem já comeu e não mudou de cor eu acho que vai ficar top tem um amigo aí rodrigão pegou uns desse tá branco da aquária rodrigo não esquece não meu amigo já tá bitelo galera que ficou clarinho um abraço aí meu amigo Deus abençoe e tá aqui galera chegou tô enrolando para abrir a caixa porque eu também tô louco para ver esse bicho na cor que ele é era para pôr nesse aquário que vai vir a outra espetacular para ficar junto na cor mas pelo jeito eu acho que eu vou ter que colocar aqui galera e com esses brutos aí eu tô até com medo rapaz você olha ele tá lotado de peixe aí nossa esse aqui vai para o nosso amigo que eu esqueci o nome ó bestado cabeça mil é o jackson é lembrei amnésia jackson tá top pegando no fundo já tá se alimentando 10 o faca top ali ó que eu acho que o Edson vai ficar com ele né Edson Deus abençoe aí meu amigo e os monocinza que vai saindo tá acabando não vai ter mais pessoal garanta já o seu porque ó é incrível peixe é incrível pensa no bicho bonito o carocinho que ele era preto eu peguei ele galera mesmo ele com carocinho porque ele era pretinho eu falei vou levar esse peixe aí ele ficou claro aqui mas vamos que vamos deixa de enrolação moço que nós tem muito trabalho nesse aquário aí você tá doida vamos abrir essa caixa logo antes que agoniza os peixes que tá aí dentro que é raro é que isso que isso muito bem embalado vou guardar essa caixa para nós mandar o o espátula a traque espátula muito top aí o cara aí cumpadi cê tá doido e chegou aqui galera opa tá se mexendo quer dizer que tá vivo tá vivo hi 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 tira sujeirinha da caixa né porque não pode contaminar nossos peixes o que aí olha tá tá elétrico bichão cê tá doido nossa senhora galera num tamanho espetacular pior que esse bicho vai pular da quadra pra pular da caixa nossa senhora galera nossa senhora moço que isso olha a cor desse peixe cara ai meu deus do céu nossa galera eu já com da rosimérico nossa nossa senhora pessoal vai morder meu dedo não bestado cara do céu pessoal ganhei já sei como eles fazem a embalagem ó deixa o bicho bruto deixa meio murcho pessoal deixa meio murcho entendi para não rasgar o saco furar lá pouca água que top cara vou guardar esse saco para nós usar parece que ela furou o saco galera esse peixe vai pular da caixa moço tô estimando que marcação de peixe é essa nossa senhora meu celular deve tá ali para mim já mandar para o nosso amigo Igor que ele falou que que é o casal vai sobrar um macho só para nós pular aquele aquário espero que ninguém pegue ele que isso já com da rosimérico galera do céu tô com medo de soltar eles na caixa vou deixar até a rede aqui perto vou deixar até a rede aqui porque eu tô vendo que eles estão muito ágil nossa nossa senhora é três galera é mais um eu acho que vou ter que soltar lá do outro lado que eu não é macho e daí eles vão brigar né macho com macho acho a marcação desse bicho pessoal se prepare para ver se prepare para ver que eu tô em choque tô em choque eu não acredito nisso não acredito não é você tá doido aí a galera esse daqui eu vou soltar ele lá no outro aquário olha a cor galera e olha a cor desse bicho é um arco-íris pessoal olha aquele ali pessoal do céu nossa cara do céu eu tô com medo de soltar ele aqui na caixa e ele pular uai eu acho que ele vai pular uai vamos lá uai vamos lá uai o negócio é assim mesmo é simples vamos embora vamos ver eu quero ver o bicho quero ver o bicho mas não vai pular da caixa não em abestrado pelo amor de deus vai se machucar não eu tô preocupado nossa rapaz pior que eu não vou saber ver qual é o macho e qual é a fêmea aqui não hein rapaz rapaz galera rapaz rapaz nossa 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 que cor de jacundal aí pega a rede pega a rede pega a rede pega a rede cadê a rede que isso galera que isso que isso meu deus deixa a rede aqui no jeito se ele pular nós pega ele ele vai querer pular esse bicho mas seja o que deus quiser deixa a tampa do aquário aberta vou soltar um pouquinho de água aqui galera porque vai dar pouca água sabe vamos ver galera vamos ver os bichos pessoal ai tô tenso tô tenso mas com esses brutos aqui vai dar medo de soltar aqui viu pessoal nossa vai dar medo vai dar medo galera vai dar medo de soltar esse jacundal aí rapaz do céu esses peixes tão brutos demais galera esse açu aqui ó vai querer pegar ele você tá doido hein eu acho melhor eu pegar um lambarizinho lá em cima e dar galera porque ó tá tudo doido ó pra comer nossa senhora pessoal aguenta aí eu vou travar aqui vou pegar um lambari lá em cima porque nós não pode perder não não pode perder não não vou tirar daqui pra eles não pular vou pegar um lambari lá em cima galera e já e já nada mas vai junto vambora pessoal vambora vamos correr ia cortar o vídeo mas não vou não tô sozinho aqui mesmo tô sozinho aqui mesmo tem que levar o cachorrinho pra passear que o Pelé que levava tem que levar ele hoje pra passear uai vambora meus amigos repara a bagunça aqui galera ó tá muito frio tô deixando a água nos 25 não tô aquecendo galera tanta água então eu deixo só os bichos aí ó olha lá morreu um Tucuna caramba mas eu tô dando vivo aqui viu pessoal aquele Tucuna tava ruimzinho já tá até faz uns dias que eu não consegui subir aqui galera olha que pecado é galera vamos correr catar o um alimento aqui ó aí pessoal soltar um alimento lá em cima lá embaixo quer dizer soltar um alimento lá embaixo tirar esse Tucuna dali daqui a pouco eu tiro depois do vídeo os bichinhos comem bem viu pessoal aqui tá no filé os amarelo também pirarara tão magrinha porque eu tô segurando a alimentação mas eu vou tirar aquele Tucuna dali daqui a pouco vamos correr lá pessoal por conta do dos bichos que tá na caixa vamos dar um vivo e aí a gente limbera os rosimeire rosimeire muito top pai do seu Oscar você tá até caindo aí chegamos vamos lá galera vocês querem comer olha eles vêm pra cá também são ligeiro são bruto os bichos é bruto pessoal quer comer toca come é isso galera meu Deus galera não dá pra dar alimento aqui não não dá pra dar alimento aqui não é filé mas eu tô engordando fogo lindo aí ó ehi fogão come ração também vai bestado come ração vai vai comer seus bruto seus bruto dá um pouquinho aqui galera ó um pouquinho pra zarraia ai meu Deus dá um pouquinho aqui galera ó ó ó galera eles me seguem eles me perseguem esses abestado vem pro pai criança vem pro pai criança bicharada que come meu Deus dou logo um vivo galera pra dar uma nossa pobre lambaré olha pra baixo que tem peixe lá embaixo também galera tem um Oscar escondido ali ó comer tudo vou deixar mais um pouco aqui pra nós soltar ali em cima pessoal antes de entrar com o peixe vamos lá galera espero que não pule hein vamos nessa deixa a rede pronta deixa a rede pronta vamos lá galera vamos lá vamos lá galera olha isso pessoal você tá doido bicho olha a cor desse animal galera olha a cor desse animal coisa de louco nossa senhora será que eles vão pular galera olha isso pessoal não mordei meu dedo não hein abestado olha galera olha isso pessoal você tá doido bicho nossa senhora nossa senhora nossa senhora não mordei meu dedo não olha isso galera eita nós que jacunda mais lindo nossa senhora olha isso galera olha galera que pintura que pintura moço uma fêmea uma fêmea e dois machos pessoal nosso amigo Igor vai querer ficar com o casal nossa senhora eu tenho que mostrar pra ele nossa senhora nossa senhora nossa senhora só um minuto galera olha aí Igor olha isso Igor dá uma olhada moço cara do céu olha isso compadre dá uma olhada na pintura rapaz do céu vou pegar o outro macho não vai me morder não bestado olha isso meu amigo pintura de jacunda moço olha a fêmea aí Igor olha cara do céu eu tô fazendo um vídeo meu amigo que eu tenho que mostrar pros amigos aí que coisa linda nossa 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 senhora só falta os bichos pegarem nosso peixe mano só falta só falta moço que isso agora nós tira um pouco de água galera ó vocês viram o lepe galera eita eu tô conseguindo uns peixe top falei com nosso amigo Éder Éder Deus abençoe meu amigo um abraço nosso amigo Éder falou se esse peixe ficar branco assim vai 3 mil reais eu falei já tá até vendido pro nosso outro amigo Paulo lá já foi embora ele falou caramba bicho Deus abençoe aí meus amigos tamo junto vamos com fé em Deus já pôs a água aqui tudo já tirou a água ó estão sem água estão sem água água quentinha minha conta minha conta do meu dinheiro vai tudo embora vai esquentar essa água aí mas mas é preciosidade pura ô bicho bruto cê tá doido um jacundar raríssimo jacundar desse aqui caríssimo e eu vendi vendo no valor top pessoal muito bom coisa linda coisa linda coisa linda vamos pra soltura meus queridos Nossa que jacunda lindo Cara do céu É uma pintura É uma pintura Vamos liberar galera Vamos ver ele aqui como vai ficar Se os bichos deixar né Quer pegar meu dedo Vocês estão forgados Vocês estão forgados Vocês estão forgados demais Que isso Mano do céu Que pintura Que pintura cara Amarelo Foi pra vida galera Agora nós solta uns vivos Solta uns vivos Solta uns vivos Solta uns vivos Que eu não quero ver esses bruto Atacando ninguém não Vai pra vida Vai pra vida Aproveita Aproveita que estão todos ocupados Aproveita que estão todos ocupados Aproveita Olha a pintura de jacundá galera Meu Deus Meu Deus E veio meio branquinho Acho que a água quentinha Vai deixar ele top Nossa Eu tô com medo daquela Daquela nossa Ajejão grande ali Arco-íris Pegar ele Sabe Olha o tucuna Tá de oi Nele Galera A feminha Eu não vou poder pôr aqui Não Ela vai ser comida Pior que as bocas Desses jacund Desses tucunaré É grande Pessoal O açu mesmo ali Ele come nosso Nosso jacundá Raro E a sua ali É perigoso Nossa Tô com medo Galera Olha quem tá de olho Pessoal Olha Olha o que eu falei Galera Falei pra vocês Conheço os bichos Aquele ali Catar rasga Aquele peixe no meio Esse peixe é perigoso Galera Ele tem dente Rasga os peixes Mas o bicho é lindo Olha Nossa Vamos colocar o outro Galera Meio com medo Rapaz Rapaz Tá perseguindo Galera Olha lá Tá perseguindo Aquele peixe ali Corta pedaço Arranca pedaço Pessoal Não vou poder deixar Galera Não vou não Eu sei que vai dar ruim Eu sei que vai dar ruim Eu vou atirar ele daí Sabe Vou atirar antes que ele morre Não vai dar certo não Mudando Olha isso galera Você acha que eu vou perder Um peixe desse Você tá doido Volta pra caixa Nem ferrando Nem ferrando Nem ferrando Não Não tem condições Tem não Não vou não Olha isso Olha isso Vocês pensam que vocês vão fazer maldade Vai o caramba Não vai não Não vai não Seus mal criados Sem vergonha Pensando que me engana Agora vocês que fiquem espertos Viu Eu vou Boas Brutas aqui Boas Brutas aqui Nem vem Que isso Vamos passar Aquela água não tá tão quente igual essa Essa tá bem quentinha Os caras pensam que me enganam Esses bichos pensam que me enganam Eita bicho brabo Vai não Vamos lá Vamos lá galera Soltar esses bichos Eita Jogou toda água no chão Ei Imundiça Isso é um imundiça Vamos embora galera Aqui vai Não vai pra lá né Vocês vão pra um lugar melhor Nem ferrando Nem ferrando Ia perder Mas já com da trota Não vai não Não pode Vamos apagar Essa aqui um pouco Com mais um pouquinho De água Aqui no fundo branco Vai ficar até mais bonito Prontinho galera Será que eles querem um Lombarezinho na caixa? Pensou se eles comem? Pensou se eles comem? Você é doido Inácio Tem que ser Nossa moito do chão Ô cabeça de minhoca Vamos no barizinho vai É a gente tenta né pessoal Quem sabe né Quem sabe né Eu não sou doido não É Vê se os bichinhos Tá com fome Também era pedir demais Pedir pra comer na caixa né galera É porque ali não dá tempo de comer não Meu vocês comem na caixa Eu tô falando pra vocês Meu vocês comem na caixa Seus veinhos Vamos lá Ah errei Errei Tô ruim de mim Não quis comer não Vamos Cadê os lombarei que tava aqui Que isso Olha aí Joga água pra fora Caramba é um amor de fome mesmo Viu Acho que deu né galera Acho que deu Não tá tão fria a água não também Tá boa Aí ó Prontinho Vamos pegar o bicho Que o vídeo já ficou longo Vou pegar até alimento junto Aí veio mais calmo Tá vendo Vai pra vida Cumpade A marcação do bicho é top Pessoal Vamos ver se eles não vão brigar entre eles Também né Já combatei A feminha Guardou a cor Galera Galera Mas eu quero pegar de novo pra ver esse peixe Galera É muito bonito pessoal É muito bonito esse peixe Nossa Olha isso Olha isso galera Pensei que a gente ia ter outro Outro desse Um desse né Que nós nunca tive Bora pra vida Cumpade Oi pra vida Não vai brigar não Seus abestados Olha lá Os tucu não deixam os alimentos Vamos ver Vamos ver como eles vão ficar aí galera Cadê a feminha A feminha tá ali ó Nossa Tem um curioso ali já roçando nela E é isso Nossa Olha lá galera ó Dois jacundar top Queria soltar um pouquinho de ração galera Onde que tá a ração São de fundo Largando os potes jogados pessoal Depois eu fico aí caçando Que eu sei mais ou menos qual a ração É qual Que eu utilizo os potes Eu vou dar uma ração aqui também galera ó Olha os cascudão top pessoal Banaca Dá uma ração aí pra eles E agora eu vou começar a pegar a obra lá Espero que dê pra me fazer até o fim de semana E vou mostrando os pedaços pra vocês Porque senão É meio lento o processo né galera E aí eu mostro como eu vou montar aquele aquário lá Vocês vão ver a surpresa Gostaria de agradecer vocês aí pessoal Que me acompanham Deus abençoe a todos Fé em Deus E vamos que vamos Galera Obrigado por me acompanhar Até o próximo vídeo galera E vamos que vamos ó Tão achando que é lambarique Vê ó Já ia pegar já Bicho bruto Fiquem com Deus aí pessoal Até o próximo vídeo Fui galera É isso É bom demais Coisa de doido Eu fico louco com vocês Mas sou admirado Você tá maluco Até mais galera Deus abençoe Tchau 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 Tchau